O populácio é quase ao mesmo em todas as naciones ricas. As promessas que viam e o hecho de haveria encantado. Que resistência podia ser um ejército inesperado contra o meu? Em um país como a Inglaterra, que quase estudiando, já me havia ocorrido também o que me havia subjetado, mas também havia calculado o efeito que vi, por dizer, na toma de uma cidade tão grande e oponente da banca e de todas as suas riquezas, incluso os buquinhos no Rio e no Chateau, contado como ser doendo do canal, ao menos no espaço de dois meses, em que o tempo me havia negado muitos esforços de tropas, de maneira que, quando a sua flota hubiera estado de volta, haveria hallado a capital em poder do inimigo. E toda a Inglaterra, ocupada por meus ejércitos, hubiera abolido os palos e feito as maiores promessas a vossos marineros, o que sem dúvida habría produzido em seu ánimo os meores efeitos e uma grande impressão manifestando os proclamas que vamos como amigos para libertar a nação inglesa de uma aristocracia prejudicial e despótica, cujo objeto não era outro que manter-lhe em uma guerra interminável a fim de enriquecer-se com a sangue do povo, o estabelecimento de uma república, a abolição da monarquia e da nobreza, a confiscação dos pílios de aqueles que se hubiesen oposto aos meus projetos e ao repartimento deles entre o povo me haviam grandeado o efeito do poblar, de toda a gente sem casa nem lugar e de todos os descontentos do reino, me tomé a liberdade de dizer que, a consequência das revolucionais que se haviam sucedido em França de alguns anos, a esta parte existia naquela nação uma divisão muito mais grande de opiniões e, por consequência, menos espírito nacional que na Inglaterra, que, depois de tantas revolucionais ocorridas recentemente, naquele país era muito mais indiferente o povo, o ver que havia o governo de lo que havia sido na Inglaterra, que se os ingleses não se virem determinado a quemar sua capital, como os russos, ao menos era muito provavelmente que a hubieses defendido que havia por que havia e que seu ejército teria experimentado os mesmos desastres que o nosso em La Roseta e em Buenos Aires. Bem, creio, respondeu Napoleão, que há mais espírito nacional em Inglaterra que, em França, sin embargo, pode assegurar-se que não tivesse queimado a capital se os tivesse deixado algumas semanas para obrar e sacar suas riquezas. A verdade, creio que talvez tivesse sucedido o que disse, mas deve ter presente que nenhum teria tenido o tempo de organizar um plano. ademais que Moscou estava edificado de madeira e, por outra parte, não foram os habitantes os que lhe incendiaron. Os que lhe fizeram tiveram todo o tempo necessário para tomar suas medidas. En quanto a defender a cidade, os respondo que não teria sido tão difícil para obrar como vocês existiam na Roseta, por que eu me habria apresentado a suas portas se daram tempo para prepará-los à defesa, havendo paralisado todos os seus defectos. O terror que necessariamente me hubiera inspirado, me acertou. Eu os digo. Senhor doutor, continuou ele, muito pode falar, se é pro e contra de este assunto, mas, uma vez que a capital houvesse estado em meu poder, isto só teria producido afetos maravilhosos. Depois do tratado de Amiens, se houveram podido fazer uma paz duradoura com a Inglaterra. Por mais que haiam dito seus ministros, sempre eu estava disposto a concluir reciprocamente condições ventajosas às duas nacionais. oferecí firmar um tratado de comercio por o qual a França se haveria obligado a tomar um milhão de produtos de suas manufacturas e de suas colonias, sempre que a Inglaterra tomasse, em cambio, por valor de outro milhão de mercancês franceses, vos ministros consideraram esta proposição como um crime odioso, repelindo-la de um modo mais furioso e vituperando-me a ousa ideia de haver-la feito se eu tivesse feito em hermosa paz e lhe haveria mantenido, mas os ministros se han negado constantemente a tratar com condições iguales e depois han querido persuadir ao mundo que era eu quem havia violado o tratado, Damien. A conversação recaiu sobre os autores da máquina infernal. Pitt lhes deu dinheiro e lhes enviou a França em buquicepleses. En Londres se sabiam seus projetos e vosotros lhes suministraseis os medios de ejecutá-los. Luís de Borbón nada sabiam, absolutamente.